Muito bem pessoal, hoje eu vou trazer uma dica aqui pra vocês, que eu vi no grupo de Facebook e aí a pessoa estava com dúvida em fazer a movimentação aqui no objeto, tá? Independente do que você criar aqui, no caso dessa pessoa, ela não estava conseguindo fazer a movimentação do objeto que ela criou pra, assim, digamos assim, um milímetro. Então eu vou dar um zoom aqui e é bem simples, tá? Então o que que acontece? Ela estava mexendo, por exemplo, ela quer mexer aqui na letra O. Quero jogar aqui um pouquinho, olha só o quanto que ele vai, eu estou arrastando e aí não vai, tá vendo? Tá indo muito pra direita aqui, muito pra baixo, então é bem simples. Você pode vir aqui no menu visualizar e desativar aqui, ajustar a grade, ou também se estiver marcado, ativar encaixe inteligente, eu falei isso pra ela, ela desmarcou e continuou. Então desmarca aqui, ativar encaixe inteligente e, se acontecer isso com você, né, você faz o teste. Se não resolver, aí é ajustar a grade. Então eu tirei ali, ó, agora eu consigo mexer, ó, milimetricamente pra onde eu quiser. Também tem aqui, ó, nas propriedades aqui da configuração da página, você vem aqui em grade, você pode desativar aqui ou ativar. Se eu ajustar, vou clicar e arrastar, ó, ó, péssimo isso, né? Então é só um macetezinho aqui, desativar, e aí você consegue brincar tranquilamente. Gostou dessa dica? Já deixa um curtir aí, se você caiu de paraquedas, já se inscreve aqui no canal, e aí segue a gente aqui também no Instagram, barra comunidade web, tá certo? Tem bastante dica lá sobre o nosso trabalho, beleza? Até mais!